Música Então, eu vou falar um pouco de arquitetura de software e de uma game que eu fiz aí, que se chama Active Repository. Bom, quem sou eu, né? O pessoal pergunta. Nunca palestrei, primeira vez que estou palestrando, também eu nunca mexi com o Keynote, então, tipo, não repara, né? Quem sou eu? Quem já assistiu Era do Gelo? Brincadeira. Então, meu nome é Caio Torres, eu estou na Biorritmo desde fevereiro de 2012, a gente está contratando. Eu sou dev desde 2005 e trabalho com Ruby desde 2009. Aí tem o meu About Me, que tem Facebook, tem Twitter, GitHub, tudo o que vocês quiserem saber aí. Bom, todo mundo, né? Põe gatinho e tal, animal de estimação. Eu tive um carmeiro. Juízo. Juízo. Bom, vamos lá, agora vamos falar sério. Pô, motivação, né? Há um tempo atrás, eu estava estudando, tal, tipo, mexendo, e aí eu peguei esse artigo aí, que o cara fala que MVC já era, né? Agora tem um novo padrão que chama Move. E o que ele fala, né? Tipo, basicamente é que no MVC você tem a Model, View e Controller, e no Rails, né? Tipo, acaba ficando a lógica ou fica no Model ou fica no Controller. E aí o pessoal briga. Não, porque Model, Fat Model é zoado, não sei o que. E aí o outro fala Fat Controller, que é zoado e tal. Então, tipo, eles falam, tira da Model e do Controller e cria classes para cuidar da lógica em si, separado. E aí eu achei interessante, né? Aí eu falei, mas caramba, né? O MVC deveria fazer isso, né? Pela definição, o MVC deveria cuidar disso, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais. E aí eu cheguei nessa palestra do Uncle Bob, que ele fala sobre arquitetura, né? E ele fala também um pouco sobre isso, de tirar a lógica tanto do Model como do Controller. E separar em classes mais especialistas e cuidar disso de uma forma mais independente do framework em si, né? Fazer classes rub puro, sem depender de nada. Que fica mais fácil para testar, enfim, um monte de coisa. E aí eu fui ler um pouco do MVC em si, né? Então, os objetivos do MVC. A Model, ela é responsável por fazer a persistência dos dados, né? Seja banco, arquivo, qualquer coisa. Ela vai pegar os dados da persistência e tanto puxar como devolver, gravar coisa lá, né? O Controller, né? Ele é a parte que fica responsável pela lógica de negócio da aplicação. Então, tudo que você, que seja específico do sistema, está ali, entendeu? Todas as regras de negócio, tudo, validação. Validação é assim, né? Tudo que é regra de negócio em si, deveria estar ali. E a Vio é a responsável pela interação com o usuário, né? Como que seja uma API, qualquer coisa, a parte que vai falar com o usuário é a Vio. E continuando um pouco, né? Então, ele fala que o objetivo é você ter a Model, o Controller e a Vio o mais independente possível para você, se você tiver que mexer na Vio, você não precisar mexer no Controller e na Model. E vice-versa, entendeu? Tipo, ah, preciso mexer na lógica de negócio. Aí você mexe na lógica de negócio, aí você tem que mudar o sistema inteiro. Então, o MVC, ele tenta propor algo para você ter que mexer o menos possível nos outros módulos, né? E aí, dessa forma, aumentar o desacoplamento e facilitar qualquer melhoria. Ou, às vezes, ah, sei lá, saiu uma nova versão do Rails, vamos mexer. Ou do Active Record, sei lá, saiu um banco de dados novo que faz pirueta. Então, tipo, se você mexer no banco de dados, na Model, você não precisar mexer no Controller e na Vio, entendeu? Bom, um pouco da arquitetura do Rails, né? O Rails tem, basicamente, né? A Model, o Controller e a Vio. Então, o Request cai no Controller, que aí consulta a Model, né? Se precisar. E prepara os dados para a Vio apresentar para o usuário, né? E, então, de certa forma, nesse modelo, o Controller acaba fazendo parte da Vio. Se você vê pela definição do MVC, né? Porque o Controller não está desacoplado da Vio, ele está altamente acoplado com a Vio. Então, qualquer coisa que você mexer no Controller, você vai estar mexendo na Vio e vice-versa, né? Então, por isso que acaba ficando essa briga de, pô, vou colocar na Model, a lógica na Model ou no Controller. Porque a gente fica, o Rails meio que fica perdido o C, né? Do MVC. Então, bom, dando um exemplo, né? Fazer o famoso blog. Se você vai fazer um blog em Rails, você vai lá, você precisa de um usuário do blog, né? Dos comentários e dos posts. Então, onde seria melhor você criar um comentário? Você pode criar na classe User, você pode criar na classe Blog, você pode criar na classe Comment ou você pode criar um post, na Model, né? Você pode criar em qualquer lugar, porque o Rails em si, ele não define nada e ele não impede também de você mexer em qualquer, instanciar um blog dentro do usuário, né? Então, acaba virando meio que uma bagunça, né? Porque se o cara não sabe, ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí, tudo bem, aí é um sistema pequeno e tal, a gente instancia o blog no User, aí tem um callback que cria o comentário e, enfim, né? Você faz aquela bagunça toda e aí depois o sistema começa a crescer, 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 aí a arquitetura dele vira um negócio assim, né? Aí depois você vai mexer no usuário, o usuário é acoplado com um monte de classe, aí você mexe o negócio, quebra 30 testes, Mas eu mexi só no usuário, quebrou teste do, sei lá, sabe? Aí você fala, pô, do pagamento, aí você fala, meu, pô, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E, então, voltando um pouco à arquitetura do MVC, né? Tipo, ele fala que tem que ser separado. A model tem que ser independente, tanto dos outros controles, como ela tem que ser unitária, né? Por exemplo, o User, você tem que testar o User, ele tem que ser, ele não precisa depender de outras classes. Ele tem que ser testável sozinho, entendeu? Assim como o controller e a View. Então, tipo, pensando num pouco do que o Uncle Bob fala, se você fosse fazer um blog, né? Tipo, isso daqui é apenas uma sugestão, né? Você criaria uma classe, que seria a Registration Manager, né? Que ela seria responsável por instanciar qualquer, todo registro, todo cadastro seria ela que faria. Então, tipo, você vai cadastrar um usuário novo. Então, esse Registration Manager, ele saberia criar esse cadastro de usuário. Se esse usuário vai criar um blog novo, esse Registration Manager, ele criaria o blog. Aí, se ele precisar instanciar o User ou o blog, ele faria. O User, ele só sabe dele. O blog, ele só sabe dele. Assim como o Post, né? Se precisar você fazer um Post ou um comentário, o Post que vai fazer, entendeu? Ah, mas para eu fazer um comentário, eu preciso saber que existe um Post. Sim, então, essa classe de cima, ela tem um Post e você cria um comentário nesse Post. Dessa forma, você tira a responsabilidade do Post e do Comit um instanciar o outro. E aí, você facilita o teste deles, entendeu? Você consegue fazer testes unitários, mas independentes. Se você mexer em alguma coisa no Post, você não vai estragar o comment, entendeu? Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Então, para chegar nisso, tem algumas dificuldades, né? Seria a dependência do framework, fazer alguma coisa que, se eu trocar o framework, eu fizer qualquer coisa, não vai estragar, não vai quebrar. O autoacoplamento também, né? Você não depender uma classe da outra, você conseguir tirar isso. A comodidade do Rails, porque assim, tem... Todo mundo já conhece, né? Tipo, ah, Active Record. Todo mundo já sabe como usar Active Record. E meio que é uma convenção, né? Então, se você vai fazer alguma coisa, muito fora disso, o pessoal vai falar, Pô, por que eu vou usar isso daí? Vou ter que reaprender tudo se já tem as coisas prontas, já sei usar, já sei mexer, né? Também, fazer algo que não fosse dificultar a implementação dos testes. Porque também você faz uma... O cara, toda vez que vai testar, tem que fazer uma mágica lá. Aí o pessoal vai falar, pô, não, não vou usar isso daí. E outra coisa, tem diversos modos de fazer persistência. O cara usa SQL, NoSQL, arquivo, memória, enfim. Qualquer coisa que ele for usar com persistência, se ele vai trocar do SQL pro Mongo, aí tem que refazer toda a parte da model, né? Então, tipo, pensando nisso, né? Aí eu cheguei em algumas soluções. Eu estudei um pouco e eu cheguei no Pattern, no Repository Pattern. E o que ele fala, né? Ele fala assim, pra criar uma camada, é mais ou menos o que o Bob fala, né? Criar uma camada acima da model, que ela não sabe o que é persistência. Quem tem que cuidar da persistência é a model. E aí ele pega os dados, ele pede pro model, devolve aí, sei lá, o usuário. Aí ele devolve o usuário. E essa classe faz toda a lógica, né? E devolve pra view e, ou devolve pra model, enfim, o que precisar. E aí eu descobri essa, essa jam que chama ActiveHash. O que ela faz? Ela é o ActiveRecord, só que ele salva em memória. Porém, ela tem um problema. Como salva em memória, ela simula ActiveRecord. Ela cria o ID, ela fala se é NewRecord, enfim. Um monte de coisa ela faz. Só que ela é read-only, porque tem um problema de você salvar na memória. E aí, a partir do momento que você salvou, se você tiver a instância daquele objeto que tá na memória, você trocou ela, você não precisa dar save, ele já troca direto. Então, desse jeito, ele só read-only. Você não consegue atualizar. É pra evitar, eu conversei com o dono da jam, ele falou assim, pra evitar problema, que tava dando muito problema pra fazer read-write. E também pra fazer validação, tem o ActiveModel, né? Que já ajudou bastante ter tirado isso do ActiveRecord. Então, algumas soluções. Eu tive que pegar o ActiveHash e mudar ele pra fazer ele ser leitura e escrita. Que foi um problema por causa disso. Tipo, eu escrevia, aí eu mudava, sei lá, user.name igual a Joãozinho. Aí, você ia dar save, não precisava dar save, porque já tava alterado lá no banco. Entendeu? E outra, se tivesse mais de uma instância do mesmo objeto, um muda, o outro muda, já mudou automaticamente. Então, você nunca tem o controle de saber o que que tá sendo alterado no banco em si. Então, o que que eu fiz, né? Nessa minha jam, eu, quando eu jogo, quando eu salvo, eu jogo ele pro banco, né? Eu falo, salva aí. E quando ele devolve, eu nunca pego a instância. Eu crio uma duplicação desse objeto e devolvo. Então, o cara pode alterar a vontade, que nunca vai mexer no banco, no objeto que tá salvo no banco, né? Então, dessa forma, eu meio que resolvi esse problema. Inclusive, quando você tá usando Active Record, Mongo, qualquer coisa, ele nunca usa o objeto em si. Ele sempre tem esse outro objeto. Adicionar suporte, né? O que que eu fiz? Eu tenho esse objeto, né? Eu tenho essa classe que ela salva em memória. E eu precisava criar um adapter pra fazer isso ser transparente. Se o cara precisa salvar em banco, tipo, agora eu tenho um objeto que eu ative o repository, eu preciso salvar no MySQL. Então, eu criei um adapter pro Active Record que salva no MySQL. Aí tem, sei lá, vamos trocar pro Mongo. Eu criei um adapter que salva no Mongo. Então, fica transparente, né? O cara pode trocar o banco a hora que ele quiser. Sei lá, tipo, vamos tentar usar o Mongo. Então, ele vai lá, cria as models do Mongo e só troca a classe que vai fazer a persistência. Então, dessa forma, você não precisa mudar nada na lógica, apenas no banco em si. Outro problema, né? Como eu uso o Active Model, ele não faz validação de unicidade porque o Active Model não salva, né? Então, eu tive que implementar essa validação na mão, né? Tipo, eu tive que ir lá ver como é que é feito e fiz semelhante. E os relacionamentos. Isso daí foi uma parte bem difícil, porque, e eu acho que até ficou interessante, porque como o relacionamento é feito na classe do repositório, você consegue fazer relacionamento entre objetos tanto do Active Record com o... Tanto do Active Record não. Na verdade, objetos do Active Record, se você estiver usando o Active Record e Mongo ao mesmo tempo, na mesma aplicação, você consegue fazer... Por exemplo, no Active Record, você, na model, você faz o relacionamento. Então, você não consegue, fazer o relacionamento com objetos do Mongo. Como eu passei o relacionamento para cima, então, eu consigo fazer o relacionamento de objetos de bâmetros diferentes, entendeu? Então, vamos dizer, user é salvo no Postgres. E, sei lá, pagar payment é salvo no Mongo. Então, eu consigo fazer o relacionamento de user com payment transparente, entendeu? Mesmo eles estando em bâmetros diferentes. Bom, um pouco do resultado. Como é que fica, né? Você cria lá a classe user, né? Que é o Active Repository. Aí, você define os campos que eles vão ser... que ele usa, né? Os relacionamentos, se você quiser fazer as validações, se precisar. E aí, tem dois... tem dois métodos importantes aí. Que é o setModelClass. Você define a classe que vai fazer a persistência. E o setSavingMemory. Se você falar que é true no setSavingMemory, ele ignora a classe de cima e salva em memória. Então, se você vai fazer um... você vai testar... Ou, por exemplo, comecei uma aplicação do zero. Será que é melhor usar o Active Record? Sei lá, salvar em MySQL, salvar em arquivo, salvar no Mongo? Você começou a aplicação agora. Então, você não precisa tomar essa decisão. Você deixa como setSavingMemory e começa a fazer a aplicação. E conforme ela vai crescendo, você fala, pô, acho que para esse caso aqui é melhor eu usar Mongo. Então, você... joga essa decisão mais para frente. você não precisa fazer ela logo no início do projeto. Porque às vezes você acha que é melhor uma coisa e depois, quando já está lá para frente no projeto, você fala, pô, acho que era melhor ter... sei lá, só vai em arquivo. Aí você tem que refazer tudo, mudar um monte de coisa no projeto para fazer isso daí. Aí, um pouco de como... como você usa. User, esse user é aquele user lá. User where, você faz o where, normal, user create, update attribute, você usa ele como se fosse active record. Tem o reload, sabe? É transparente. Eu tentei fazer o mais transparente possível para ficar igual o active record que todo mundo já usa. E... bom, um dos resultados, depois eu vou mostrar aqui isso daí na prática. se você rodar os testes na memória, colocar o set em memory true, ele roda em 0.1 segundos. Se você estava no active record, é nove vezes mais. E o Mongo são sete vezes. Então, por exemplo, você está em produção, se você usar essa jam, você, toda vez que você for fazer os testes, você sempre testa em memória. por exemplo, testar, não está passando. Então, você vai testando em memória até passar. Passou, aí você tira, salva lá no teu banco de verdade, vê se passou, se está tudo certinho. E você não precisa ficar testando, não precisa ficar tomando esse tempo todo para testar no banco quando não é necessário. Entendeu? Bom, o que ganha com isso? O isolamento da lógica, porque você consegue fazer como essas classes são classes genéricas, Ruby, elas não têm muito, elas têm algumas dependências, mas elas não têm tanta dependência de framework em si, você consegue isolar em um subprojeto, entendeu? Que ele é testável e ele funciona sozinho. Se você tiver, por exemplo, sei lá, tem uma aplicação toda em Rails e usa Active Record, a lógica, ela vai estar no sistema, mas ela é separada, entendeu? Você consegue testar ela sozinha e, sei lá, de repente, mudou tudo, lançaram uma versão do Sinatra, que é melhor do que tudo, vão migrar para o Sinatra. Você pega essa lógica inteira, você tira ela e põe, você cria um outro projeto que usa Sinatra, que usa o que for, e você reaproveita a lógica, entendeu? Você não precisa reescrever ela, readaptar a todo o resto, entendeu? Independência de framework, independência de ORM, você não precisa se preocupar se vai usar, é só o máximo que você precisa, se tiver alguma coisa muito nova, é fazer um adapter para acoplar o Active Repository a ele. Os testes, que podem ser até nove vezes mais rápidos, a qualidade de código que você ganha, porque você consegue fazer algo mais independente e, sei lá, enfim, você consegue desacoplar os objetos e dessa forma, você consegue melhorar o código mais fácil, você não precisa ficar, putz, eu preciso fazer isso porque se eu fizer isso, eu dependo do outro e quebra tudo, entendeu? E a maior segurança para fazer atualizações, porque como é isolado, você mexer numa parte, você não vai quebrar a outra, entendeu? Então, você tem mais segurança para fazer alguma atualização, alguma coisa que fosse mais pesada para o sistema em si. Bom, algumas coisas que faltam. Scopes, né? Que eu não cheguei a fazer isso hoje em dia. Todas as consultas são feitas, se você fizer várias consultas, ele vai fazer várias consultas mesmo, né? Ele não é igual o Active Record ainda que faz. Se você encadeia um monte de consulta, ele junta tudo e faz uma só, né? Melhorar as associações, que não tem has many through e mais algumas outras. Acho que hoje ele só tem has many e belongs to. Ele não tem has one ainda. Quer dizer, na verdade ele tem, mas não funciona direito ainda, então eu falo que nem tem. Inicialização com parâmetros, porque eu tenho find or create, tem o find or update, mas eu não fiz ainda esse, o new, né? Eu tenho o new normal, mas não tem new com atributos. Adicionar o método destroy, ele tem o delete, mas não tem o destroy, né? Se você precisar fazer um dependence destroy, ele não tem isso ainda. E algumas outras coisas que, tipo, conforme as necessidades vão aparecendo, dá para ir adicionando. São as referências, as coisas que eu acabei pegando aí, que eu consultei, depois eu disponibilizo. E perguntas.